Quer assistir ao jogão entre Manchester City e Borussia Dortmund ao vivo? Fica aqui até o final que vou te mostrar quais são as melhores opções. Sabia que dá para assistir até mesmo pelo celular? Mas primeiro aproveita para se inscrever e deixar o seu like. Já deixe também um comentário com o seu palpite para esse jogaço. Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentam às 16 horas o horário de Brasília desta terça-feira dia 6 pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, UEFA Champions League. A partida será realizada no Etihad estádio em Manchester na Inglaterra e transmitida pelo grupo TNT na TV fechada e pelas redes sociais e aplicativo. Mas a melhor opção é o All Sport Club. No All Sport Club você pode acessar em mais de um aparelho simultaneamente e poderá assistir através do seu celular a todos os jogos da Liga dos Campeões e outros campeonatos também. Vou deixar o site oficial do All Sport Club na descrição abaixo do vídeo para você tirar todas as suas dúvidas. Manchester City e Borussia Dortmund tem Gabriel Jesus versus Haaland. Gabriel Jesus de 24 anos e Haaland de 20 anos são as esperanças de gols no confronto. Líderes do campeonato inglês e com três vitórias seguidas na competição, os citizens sofreram apenas um gol na Liga dos Campeões. Pep Guardiola, no entanto, está furioso com o calendário apertado, já que o Manchester City está disputando quatro torneios. Além de liderar a Premier League e estar nas quartas da UEFA Champions League, se classificou para as semifinais da Copa da Inglaterra e para a decisão da Copa da Liga inglesa. Eles são seres humanos, não são máquinas. É claro que eles podiam jogar, eles têm uma mentalidade incrível, mas precisam descansar. A UEFA e a FIFA estão matando os jogadores. Não tivemos uma semana de folga desde que começamos, nem mesmo uma, reclamou o treinador espanhol. E é isso, não esqueça de se inscrever no canal e visitar o site do UOL Esporte Clube no site abaixo do vídeo. Um beijo e até daqui a pouco. E aí E aí